O Gaeski, tu quer ir uma batalha contra o Fatal? Tô com 105 dólares aqui na conta, vai dar certinho então, Gaeski, eu entro na batalha contigo. E o sorteio mensal do mês de julho é de uma K47 Gold Arabesque com 4 adesivos dourados da Fúria e mais 10 facas Tiger Tooth. Esse sorteio está avaliado em mais de 60 mil reais. E para participar é muito simples, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom Sonho e preencher o formulário que o link está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. 130 dólar, hein? Aqui na conta do Fatal. Vai virar 182. O bom sonho, né, clã? Vai atrás de faca, eu vou fazer a batalha contra o Gaeski. Tá lá, clã, já depositamos. E aí, Gaeski? Por que a caixa da Barbie abaixou o preço? Vou abrir uma caixa da Barbie pra boa. I'm a Barbie girl. Dig, 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 dig. Oh! Fala da caixa da Barbie, vai! Fala! Fala da caixa da Barbie! Gaeski, você quer que crie uma batalha de exatamente... Assim, ó. Assim, 107. Criei aí, Gaeski. Ei! Eita lasqueira! Batalha de 107 dólares agora na tela passando. Nossa, o Gaeski já ganhou uma AWP de 12. A mesma AWP pros dois. Mais ou menos o mesmo preço. Mais ou menos o mesmo preço. Agora é Easy Knife. Agora que o negócio começa a ficar tenso. Ai! Faquinha pro Fatal! Agora as duas Covert. Uspe Neonor pro Fatal. Tá lá! Tá lá, velho! O Fatal ganhou a NT, Gaeski. NT foi quase! Se não fosse essa faca aqui, ó... Tu tinha ganhado. Se não fosse a faca aqui, tu tinha ganhado, velho. NT, NT. E o Fatal ficou feliz, mano, né? Sabe por quê? Porque agora tem 167 dólares em itens pra ele aqui. Ainda tem 76. Então já vamos pegar aqui a faquinha dele. Vamos pegar a M4. Vamos pegar a AWP corticeira. Vamos pegar a Glock. Vamos pegar a USP. Vamos pegar... Pô, o resto eu acho que dá pra ver. Vamos pegar uma UMP dessa. Essa UMP nem disponível, tá? Mas dá pra trocar por outra coisa, né? Pô, dá pra pegar umas skinzinhas, tipo... Fatal, na real que eu vou deixar tudo aqui pra tu, velho. Tu vai tentando solicitar, tá ligado? Ó, a faquinha vai vir. A M4 vai vir. A AWP tá bugada aqui, mas vai vir também. Vou deixar aqui. Tu vai solicitando. Tu vai pegando o que tu quiser. O principal já chegou na Vaja Boreal Forest. Que veio na caixa Easy Knife, né? Ele já tem luva. Ele já tinha a faca. Mas agora ele tem outra faca. Que se juntar essas duas facas, ele pega uma faca good. Dá pra tu fazer o upgrade da faquinha. Ó, ele já tinha um inventáriozinho até que legal. Agora aumentamos ainda mais o inventário dele. Ó, quatro adesivos da Nip purpurinado na Xanticos. Bem bonito esse M4. Tem mais alguma coisa que chegou aí? Chegou a bereta azul, testada em campo também. E, mano, aqui, sendo bem sincero, já foi tão bom. Depois ele vai vir, vai pegar tudo isso. Já foi tão bom aqui, velho. Que eu acho que o que compensa aqui é só abrir mais caixa. Que o Profit aqui já foi garantido e já passou, tá ligado? Ou a gente cria uma nova batalha de três caixas covert e deixa o chat entrar. Tem alguém aí do chat que quer ir? Ó, vou criar pra quatro pessoas entrarem e vou esperar, sei lá, uns cinco minutinhos. Se alguém entrar... Vem tranquilo, chat, que eu tô grandão. Palavras de fatal. Paulo, o 00PDG queria 7 Easy Knife. Mano, é certeza que alguém vai sair cheio de faca, tá ligado? Tipo, vai... Mano, na moral mesmo. Caralho, aqui alguém vai sair grandão. Será que a galera vai querer entrar, velho? 7. Porra, aqui até eu quero entrar na minha outra conta e depositar só pra... Quanto que eu preciso depositar pra ter 83? 60? Ah, eu vou depositar na minha outra conta. Mano, alguém vai sair tuchado. E se eu ganhar, é do chat. A gente pega pra colocar na lojinha. Então, de qualquer forma, alguém do chat vai ganhar. Se for direto, o Gutt, se não for, vai ser indiretamente. Tô felizão. Claro que tu tá, né, fatal? Forrou o mundo, pô. Aí, clã, depositei aqui, ó. Batalha. Ó, eu entrei. Eu entrei, não tô nem vendo. Falta dois. Tem alguém aí que quer entrar nessa maluquice ou eu entro com a minha conta principal também? E o Marcola entrou e o MTC também, meu Deus do céu. Ai. Já veio faca pro MTC. Então, tipo, profite já deu. Agora, vamos ver se alguém vai passar ele ou não. Profite já deu, porque a batalha custava 60 dólares. Ai. Vamos ver quem vai forrar. Ai. Ai. Última. Será que alguém vai passar na última? Não, MTC levou. 7 mais 8 mais 6. 17. 17. 117 dólares, velho. Levou uma faca, velho. Levou uma faca. Que veio de primeira. Só pra dar emoção pro resto da batalha, né, velho? Levou tudo. A batalha é quem pega a melhor soma de itens. É que o maior valor leva tudo. 15 mais 6 igual a 16. 21, né, velho? 21. 22 e uns quebrados. Então, ele levou mais de 120 pra casa. Mais de 120. Legal, velho. E aqui, ainda tem esses itens todos aqui pra retirar. Ele vai solicitando aqui e vai pegando tudo. A faca já chegou. Vai solicitando e vai tirando, irmão. CSGol.net com o Ponsonho, 40% de bônus. O MTC aí forrou. O Fatal forrou também. Eu perdi. Mas acontece. O Gaeski quer ir 1x1 contra você. Meu Deus, Gaeski. De quanto, Gaeski? 82 e 67. Pô, vou depositar mais 60, velho. Eu não fujo do desafio. Foda que é um desafio de 300 conto. Bora. Gaeski criou. Ai, meu Deus do céu. Tá. Tá. Foda se ninguém ganhar a faca, velho. Tá. Faca pro chat. Puta que pariu. Ah, parabéns, Gaeski. F, faca pro chat, velho. Tá lá, Gaeskizão saiu com faca. Batalhazinha de 60 dólares agora. Forrou, né? 133 mais 96, 200 e... Lá vai pedrada. Parabéns, Gaeski. CSGol.net cupom sonho. 40% de bônus no seu depósito. Hoje o MTC saiu com faca. O Fatal saiu com faca. O Gaeski saiu com duas facas. Essa tudo. CSGol.net cupom sonho. mareili.nzuke.nzuke.nzuke.nzuke.nzuke.nzuke.nzuke.nzuke.nzuke.nzuke.nzuke.nzuke.nzuke.nzukeinzuke.nzuke.nzuke.nzuke.nzuke.nzuke.nzuke.nzuke.nzuke.nzuke.nzuke.nzuke.nzuke.nzuke.nzuke.nzuke.nzuke.nzuke.nzuke.nzuke.nzuke.nzuke.nzuke.nzuke.nzuke.nzuke.nzuke.nzuke.nzuke.nzuke.nzuke.nzuke.nzuke.nzuke.nzuke.nzuke.nzuke.nzuke.nzuke.nzuke.nzuke